...de copão, se eu grave bater sua raba vai no chão A jota tá na pista e me vê de lança Cortando de giro dentro do bailão Yeah, yeah Fala aí seus variados Já faz o sinal Da game de bem bolado Ali o cofre trazendo o react pesado Quer react, eu sou um canal variado Traz, não quer react, quer lançar Eu sou um canal variado, também lança Monta um clipezinho e joga na internet Monta um clipe aqui e joga pra você na internet Pra ajudar a divulgar o seu trabalho Divulgar o seu trabalho sem cobrar nada Canal amigo, feito pra te ajudar Esse canal foi feito pra fortalecer você Jovens mansivos Aqui trazemos hits, sim Trazemos pessoas estouradas, sim Matuê, Teto, Jovem Dex Aí Rafa Aí Cade Mobs e etc Trazemos, mas a prioridade é você Você te precisa de uma oportunidade Pra ter o teu som Reagido Ou pra ter o teu som Lançado Canal feito pra vocês E depois mais um dia de trampo Mais um dia de trabalho Mais um dia de relação Trazendo pra vocês Mais um react pesado Quem pediu foi o Kevin Aí pediu pra trazer o som No amigo dele, cara É... Grego TX Não falo grego Bora ouvir então Se são aí em 3, em 2, em 1 Não esquece Corrente brilhando Riló estralando Copo cheio E armado Até os dentes Trazendo os réicos Procedio Let's Let's A viagem é seu passo de risma de ela Só falo grego depois de apertar uma vela Ontem falava mal de mim E hoje meu som tava passando na sua tela Hoje meus cria tá na função Entre beicus e viela Mostra pra exclusão Que se der laranjada, nós não amarela Passo meu tempo chupando a buceta Dessa donzela, baiana, rabuda, michela Barra, trajada de cravo e canela Tamo fazendo fumaça, fazendo dinheiro E rindo da cara dos pela Policial, meu Deus, sua filha me ama A noite comigo é o feiti dela Em brasa, no baile de uís, copão Lança o traje que faz a novela se molhar no paredão Estrava a xerequinha na piroca do ladrão Rebola na minha frente pro cotão de copão Se o grave bater, sua rama vai no chão A chota dela pisca e me verde e lança Cortando o giro dentro do bailão Mina não chapa, não puxa ligar Chama a sua prima que tá louca pra me dar Back de rachixe pra gente marolar A volta dos comédia eu botei pra enguiçar Não quis colar comigo, então fechou Trajada de Nike na minha frente, ela poseu Diz que eu era tudo que ela sempre sonhou Tirou de tatuada, ela me pede e tapa na rapa Quer fuder comigo, vai até fugir de casa Fumou do baseado e já quer ficar pelada Te falei, me solta, lá no meu direct me manda foto da xota A troca tá de trinta, então não tem conversa Se o sangue vira tinta, aqui cê nem começa Tô com sua mina E hoje eu vim pra estragar sua festa Só falo em grego depois de apertar uma vela Ontem falava mal de mim E hoje meu som tava passando na sua tela Hoje meus cria tá na função Entre becos e viela, mostra pra esse cuzão Que se der laranjada, nós não amarela Em praça, no baile de uísse, copão Lança um traje que faz a novinha se molhar no paredão A paz desse balão, extrava xerequia na piroca do ladrão Rebola na minha frente porque eu tô de copão Se eu grave bater, sua raba vai no chão A jota da lapice me vê de lança Cortando de giro dentro do bailão Está aí, seus variados! Está aí, moleque! Kevin Tank, aí, grego TX, não falo grego Moleque, que som foi esse? Que qualidade foi essa? O beat aí, nervoso, cara Com essa falotinha e a variação aí No meio, cara, do trap pro funk, do funk pro trap novamente Com o meio de eletrônico Moleque, foi três, variação de beat aí misturada Foi do trap pro funk e um pouco de eletrônico Moleque, que som é esse? O beat tá me ensinando e o flow, hein? Que flowzado, moleque! Que letra, hein? Só no flowzinho estilo Eminem aí, moleque! Mandando rapidamente aí o flow aí Sem parar, incessante Letra, beat, flow, melodia, composição, harmonização em si Completa, obra-prima Mais um som, mais um hit aqui no canal Gostou? Leu o coffee, gamou? E trouxe aqui pra fortalecer Então é se inscreve, ativa o sininho Ele foi parte da gang Rumo aí a um milhão de variado Aí pra levar o seu trabalho a multidão De mil a dois mil A três mil, a um milhão Levando o seu trabalho pra várias multidão Let's get it! Pegou a visão? Rale o coffee na voz Trazendo os reacts Aqui no canal variado da Net Filtos com Deus E fui!